Oi pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Manuela e hoje eu tô gravando esse vídeo pra falar com vocês sobre um tratamento de emagrecimento, certo? Então eu acredito que se vocês estão assistindo esse vídeo é porque vocês já estão um tempo procurando alguma coisa que realmente vá funcionar pra vocês. Porque vocês têm algum tipo de problema aí que alguma coisa não tá funcionando pra vocês emagrecerem, não importa se vocês fazem dieta, fazem exercícios, nada realmente funciona pra vocês de fato emagrecerem e atingirem, enfim, um peso que vocês se sintam confortáveis, sabe? Que vocês olham no espelho e falam que realmente gostam do corpo de vocês, enfim, todo mundo tá sempre procurando aí um jeitinho de emagrecer. Então esse tratamento realmente pode ser a solução pra vocês se você tá tendo dificuldades no seu processo de emagrecimento, certo? E esse tratamento, ele é realmente fantástico, muita gente já tem testado ele, tem usado e tem comprovado que ele realmente funciona e funciona em pouco tempo, certo? E tu não precisa de muito mais além desse tratamento, tu não vai precisar se matar na academia ou fazer dietas malucas aí que a gente vê pela internet, muita gente divulgando, certo? Esse tratamento, tu só vai precisar ser consistente com ele e realmente tomar, mas não se preocupem porque ele vai ser muito bom pro emagrecimento de vocês e pra saúde de vocês no geral, certo? Então nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre ele, vou falar como que ele funciona pra vocês, onde que vocês devem comprar, certo? Alguma coisa sobre a fórmula e tal. Então continua assistindo esse vídeo, certo? Porque eu também tenho um alerta bem importante sobre esse tratamento. Porque como o emagrecimento é uma coisa que muita gente tá indo atrás de tratamentos, suplementos, enfim, muita gente também acaba criando tratamentos falsos, que são golpes, certo? Só pra tirar teu dinheiro. Então pra te ter realmente o tratamento original, que realmente vai funcionar, eu já te aviso que você deve comprar ele apenas pelo site oficial, que é o que eu deixei aqui na descrição do vídeo, certo? Então tu vai ali pra fazer tua compra bem certinha, com o, enfim, o reembolso que você vai ter, a garantia. Então é isso. Gente, como eu falei, esse tratamento, ele é totalmente seguro, certo? Ele é aprovado pela Anvisa e a fórmula foi estudada e, enfim, todos os ingredientes que estão na dele foram estudados por muito tempo pra realmente serem os melhores pra você, pro tratamento, certo? Então, todos os ingredientes, eles vêm da natureza, certo? Basicamente usa o poder da natureza pra te fazer emagrecer, pois são todos naturais, certo? É uma fórmula totalmente natural. Então não tem nenhum tipo de química, de estimulantes ou coisas assim que possam te prejudicar, prejudicar a saúde de vocês, certo? Nem se preocupem com isso, porque é uma fórmula totalmente natural. E que vai te ajudar, enfim, acelerando aí o teu metabolismo, vai te ajudar a ter mais energia, ele vai sim te ajudar a diminuir, então, essa vontade de comer as coisas ruins, né? Gordorosas, doces, essas coisas, vai te ajudar também com isso. Pode te ajudar, por exemplo, com o teu sistema digestivo, com a tua qualidade de sono, certo? Esse tratamento realmente pode ajudar com muitas coisas. E é por isso que ele funciona tão bem, porque tu vai estar funcionando por completo, sabe? Tu vai se sentir muito bem. Então tu vai, de fato, conseguir emagrecer por conta desse tratamento, certo? Então, como eu falei pra vocês, ele é totalmente natural, então pode ser que leve um tempinho pra vocês começarem a perceber os resultados, mas é coisa aí de alguns meses, certo? O tratamento completo seria de 3 a 6 meses, pra vocês realmente se adaptarem à fórmula. Mas lá no site, vocês vão poder ver que as melhores ofertas realmente são de 3 a 6 meses. Então lá vocês podem ver as melhores ofertas, com os descontos e tal. E também os 90 dias de garantia que vocês têm, comprando pelo site oficial, é claro, certo? Então assim, não percam mais tempo. Vejam lá também mais detalhes sobre o tratamento, sobre a fórmula, como que funciona, todos os benefícios que vocês podem ter. E não percam tempo e façam a compra já pelo site oficial, certo gente? Obrigada por me escutar. Tchau! Tchau! Tchau!